Bom, salve rapaziada do youtube, ó, vou fazer essa build aqui ó, faz rei, hidra, aquele 3d de carry que cê tanque ganha chudão, misto da razão e dança da morte pra irela mano, uma build full life shield que você vai ter muito bagulho mano, meu deus do céu, full full life shield, cara, cura pra caralho, são 5 itens de cura, o corta cura não funciona mano, é tipo irela imortal, tá ligado, o corta cura não funciona mano, não funciona, então vamos lançar aí chefe, bom, contra um Jax ainda né, gostosinho, pô, gostosinho, um life shield bem difícil pra irela, cara, essa life shield não é free, 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 free pro Jax, mas é bem fácil pra ele ganhar mano, é bem fácil cara, bem fácil, ainda mais com os itens roubados que tem pro Jax atualmente né mano, então assim, bem tranquilo pra ele ganhar, tá ligado, uma coisa que eu gosto de fazer contra Jax, é fazer ninja tab, rei, não tinha razão, foi uma coisa que eu gostava muito, porque dava armor MR, tá ligado, e o dono do Jax é híbrido, é uma boa fazer isso, ó, o cara não tem mais teia não, tem um arczão ali, suave, pô, eu confio na gente né rapaziada, eu confio na gente, eu confio nessa build também, que mano, muito roubado, é que também ainda tá dando 15% de vampirismo universal, então né, tá um bagulho idiota, velho, toma, caramente são bobos eles tomam ataque básico assim, aí você pode bater neles, ó lá, aí você estuna ele, e rala, me gastou a pote já, bem tranquilo, é normal ele ter a pressãozinha assim no começo, ele até estranha se ele não tivesse, porque né, o ED não é muito forte, farmo o mino e dá o Qzinho nele ao mesmo tempo né, bom, a gente farmo o meu estado de minos que ele, eu não termino pra pular, então eu não vou lá, porque eu também não tenho stun, eu preciso de um mino pra pular e eu preciso ter stun, tá entendendo como é que funciona a matchup rapaziada, é assim que funciona, caralho, ai eu sou muito clean direna rapaziada, que que é isso aí mano, caralho eu sou muito clean direna, nossa senhora, sogrinha, que cara bom né mano, Ó o ataque básico ele morrer, chega a ser bonito ver o amarelo assim véi, Não, ele é louco de gastar o E e na pular em mim véi, na moral, ele gastou o E e na pulou em mim, ele foi muito doido mano, tá ali, comprei rei, 6 minutos de jogo, cara não tem um rei em 6 minutos de jogo, tô nem vocês com um rei mano, que porra é essa véi, acho que foi o rei mais rápido da minha vida mano, esse aqui foi o rei mais rápido da minha vida mano, Agora faz uma hidra, mas antes disso mano já tá, olha isso, ele tem tipo, espada longa, adaga, até espada longa, caralho, mano eu tô muito na frente véi, nossa eu tô, caralho véi, mano ele tá começando ali véi, a tipo, a galinha dele tá começando a cagar o ovo, mano eu já tô cagando o bolo véi, na moral, na moral, o galo nem chegou a comer a galinha ainda véi, e eu como, eu até caguei o bolo, bagulho doido, o mítico é de terceiro item rapaziada, vou fazer um proxy antes, ó tipo, o nego tava no bot então né, meio que foda-se, aí ó, fiz o proxy, ele vai ser obrigado a ficar ali pra limpar né mano, se ele sair ele vai se fuder, eu posso vir aqui roubar o bolo do cara, ele tá morto também né, eu só fiz aqui porque eu vi o arrick no bot mano, eu posso ligar o modo foda-se, tá ligado, aí pô, ele vai ter que limpar outra vez que eu puxei do carrinho, então vai demorar pra ele sair dali, eu posso vir aqui brincar de roubar o jogo do arrick, eu vou ardar assim só pra ver ele chegando, ver se não tem pink topside, ó tem uma desenha topside ali ainda, eu não vou tirar não, vou só redato pro toque, pô, eu dei uma brincada firme hein mano, nossa a gente farmou muita coisa hein véi, na moral, é muito bom fazer isso véi, ah, eu tô com dois itens cara, eu tô com dois itens cara, eu tenho até IP pra brincar aí se precisarem, ae dans EW EPPV Já não tem nada Morreu Eu tô em busca do meu Do meu Da minha renovação de contrato, né? A gente já tá no Facebook Há sete, oito meses, eu acho A gente conseguiu renovar Por mais tempo, né? Mais seis meses Agora eu preciso do meu contrato De um ano, mano Eu tô na busca, tá ligado? Tô na busca, mano Eu vou streamar aí Nove horas por dia De segunda a sexta Final de semana Eu vou streamar oito horas Tá ligado? Oito horas, seis horas E em cinco meses, né? Que é o tempo final Espera passar o fear dele Nossa Meu Deus Que crime Eu vou ter cinco meses Pra fazer essa porra, tá ligado? Eu vou streamar para um caralho Me esforçar pra um caralho Melhorar como Streamer, pessoa Tá ligado? Eu sei que não tem algumas coisas Que eu erro Mas eu sempre tô em busca de melhorar E é isso aí, mano Vamos conseguir bater a meta Ficar no Facebook de boa Que é o que eu mais quero, mano Renovando por um ano Ficando de boa, tá ligado? Vai melhorar bastante Muita coisa, mano E eu tô no pique Pra conseguir, mano Eu tô no pique, velho Pra eu bater a meta Basicamente é só View e horas, tá ligado? Então tipo assim Quanto mais view eu tiver E mais horas eu fizer Mais fácil vai ser, tá ligado? Porra, 400 cabeças Assim, caralho Muita coisa, mano Tipo, facilita pra caralho o dia Aí eu tô indo atrás, né, mano? Pô, meu canal é do YouTube, velho Eu tô pensando pra caralho Tipo assim, sei lá, mano Pô, a maioria dos bagulho do YouTube Sou eu que crio, tá ligado? Pô, assim, é pra série Como amassar lá, mano Com o Dakar Eu que criei Nos monotei Pra ideia foi minha Aí, porra, monta o script Chama os cara É, direto Eu tô salvando assuntos Pra conversar com vocês, tá ligado? Pra lançar no YouTube Porque é da hora, mano Eu leio vários comentários Ah, que nola Quando eu dei esse vídeo do YouTube Parece que a gente tá trocando ideia Porque eu salvo uns tópicos Pra trocar ideia, tá ligado? Eu salvo umas conversas, mano Pra gente ter um assunto Porque, pô, são 10 minutos de vídeo Tá ligado? Vou morrer É sério que eu morri, mano? Mano, eu dei Double Q Porque eu não achei que ele fosse matar, velho Eu tava, tipo, pensando Ah, foda-se, né, velho? Ah, não vai me matar Eu tava, tipo, foda-se, ligado, velho Por isso que eu morri, como idiota Era só eu ter guardado o Q Pra quando ele flechasse Que eu ia dar o Q pra trás Mas, enfim, mano Sei lá Praticamente todos os dias Eu olho ali o vídeo Assisto, mudo o título Cada vez, sei lá, pô É porque é difícil Você cobrar um título bom de um editor Tem que editar o bagulho, né, mano? E fazer um título bom Todo dia é foda Mas eu assisto o vídeo Eu mudo o título, tá ligado? Eu que marquei um monte de música de anime Pros editores lá Postar no YouTube também, mano Sei que vocês gostam É da hora, mano Se esforçar pelo que você quer, tá ligado? Horáriozinho fixo da live Todo dia, 8 ou 9 horas da manhã A gente tá on, tá ligado? Isso é muito importante, velho Horário fixo, dedicação, mano Todo dia melhorando um pouquinho, tá ligado? Ajudando os outros Isso é, tipo assim, meio que Os caras falam, mano Qual que é o segredo pra você ser streamer? Mano, eu acho que é tudo isso junto, tá ligado? Cara, pra você ser um streamer bom, mano Você tem que tá ali sorrindo Jogando bem, tá ligado? Dar dica, velho Trocar ideia Mandar um salve Bom dia Porra Sorrir, tá ligado? Tratar os outros bem, mano Transmitir energia boa pra rapaziada Passar visão de vida Porque, mano, eu tenho certeza que Tipo assim, por exemplo As skins que eu dou de graça pra vocês, mano Caramba, regém Por exemplo, as caixas Que eu dou de graça pra vocês, mano Tipo, eu tenho certeza, mano Que muita gente usa Usa skin Aí lembra de mim, tá ligado? Porra, usou a skin Que caiu na caixa do Dock de bunda Brotou na live Ou, mano Subiu de ela ali Por causa dock de bunda Brotou na live pra agradecer Tá ligado? Deu risada Se divertiu Whatever, mano Nossa, é porque eu vi que tá me burstando, velho Ele me dá true damage, ó Ele tem eco E bota, tá ligado? Aí ele me dá true damage Agora ele não dá mais, velho Esse era o problema Agora eu posso, né, ficar suado Sei lá, mano Todo dia eu acordo Eu leio um textinho, tá ligado? Pra eu manter em mente, mano Tipo, jogar bem Porra, não ser toxo Cara, tipo assim A gente aclama muito Que a comunidade lá é uma bosta Mas, mano Quando você tá estressado Você dá um ridgezinho, velho Todo mundo dá um ridgezinho Fala tu Todo mundo, velho Você sabe o que é errado Mas você faz, mano Mas você sabe o que é errado, não é? Todo mundo que tá ridge Sabe o que é errado Mas você fala Que você fica puto Você quer, tipo Tirar de você o bagulho, tá ligado? Mas não é certo, mano Então, sei lá Pelo menos na minha live Tipo, tentar passar o exemplo, né, mano Mas, pô É foda, mano Tem uma hora que eu fico estressado, velho Porque, tipo assim Não é um bagulho São um monte de mini bagulhinhos Que vão te incomodando Te incomodando Te incomodando Agora eu já resolvi Caralho Caralho Meu Deus Que delícia que foi isso Nossa Creigar, mi chefe Caralho Ah, a build nem é forte, né, mano A build nem é forte Imagina A build nem é forte Tu só cura a sua alma inteira Aí, velho Agora faz uma A dor da morte ainda, né Pra ficar balanceado Cara, eu vou comprar um NX Foda-se Mano, quanto life shield Será que eu tenho? Eu queria saber, mano Onde é que eu mostro Minha life shield Mano, eu tenho muito life shield, velho Mano, você pode fazer 15 itens De protakura Não adianta, velho Não adianta, velho Ah, deixa eu dar meu Q Alguém cancelou meu Q ali Que eu não vi, mano Alguém cancelou Alguém cancelou alguma coisa ali Que eu não consegui dar tudo Tudo que eu queria dar, velho Pô, esperei certinho Dei flash shield em 4 Mas não vi o que aconteceu, velho Alguém me fudeu, velho Quem que tirou meu Q ali, mano? Quem que foi, velho? Tem dois bots e um mid segurando Os caras não fazem nada, não Uh, uma regenera, hein, mano Por isso que eu errei a ult, velho Quebra esse cara Quebra esse cara Uh, boa essa mirazinha Boa essa mirazinha Da Lady D FB, pô, DG, barra Cris Bota lá na live aí, rapaziada Do TUD Só agradece 16, barra 5 Dá-lhe Ó, TP Estulei o de cima Pulei em cima E buf Uh, caralho Pô, quanto dano, mano Na moral Na moral Que build boa, cara Olha isso Foda-se Que build boa Nossa Que build boa, mano Que build gostosinho, mano Eu quero ver aqui no B2 que eu fiz aqui, ó Foi satisfatório Aqui, ó O Jacks vem Te deixa o minionzinho low, ó Pula no minion Pula no minion, minion Pum Pula nos 3 minions Depois pula nele, tá ligado? Piu Esse é o segredo Tem que deixar o minion pra você pular Tá ligado? Ó, tinha 2 minions low, tá vendo? 2 minions low Pulei no minion Bum, bum, bum Olha lá Pegou a visão? Aí você sola o cara Certo? Dá um TP aqui na luta, né, mano? Sola o cara no top Dá um TP na luta Olha lá Uh Ai, que gostoso Ai, que gostoso, mano Que satisfatório ver uma galera matando assim, né, mano? Dale, 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 dale Aí acaba de ver o replay Já sai da fila, tá ligado? Só agradece Deixa o like aí Bota a live Tamo junto Baby, let's go Oh, baby, let's go Oh, baby, let's go Tchau 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 Tchau